Fala galera, beleza? Este vídeo é para contar uma história espetacular, uma história linda, uma história muito bonita que está acontecendo no futebol mundial. Alfonso Davies, vocês já ouviram falar desse jogador? Garoto ainda, 18 anos só, do Bayern, joga na Alemanha. Nesta pré-temporada tem se destacado em alguns jogos do gigante da Baviera. Agora na Audi Cup, o Bayern foi vice-campeão, atropelou o Fenerbahçe na primeira partida, 6x1, depois empatou com o Tottenham 2x2, perdeu nos pênaltis. Ele já jogou de novo, foi mostrando seu talento. Mas por trás desse jogador tem uma história de vida espetacular. O Alfonso Davies é um jogador que está com 18 anos apenas. Ele se tornou profissional no Vancouver Whitecaps E no ano passado foi a venda mais cara da história da Major League Soccer. O Bayern pagou 12 milhões de euros para tirar o Alfonso Davies do Vancouver Whitecaps, equipe da Major League Soccer, e levá-lo para a Bundesliga. Contratou no ano passado, a partir de janeiro inscreveu o jogador e agora nessa pré-temporada que ele vem ganhando mais oportunidades. E deve ser uma peça regularmente utilizada pelo Nico Kovac. Já falo sobre isso. Antes então, a história do Alfonso Davies. Esse garoto é filho de pais liberianos. E os pais do Alfonso Davies tiveram que fugir da Libéria por conta da Segunda Guerra Civil no país. E aí eles conseguiram abrigo em um campo de refugiados em Gana. E lá o Alfonso nasceu e cresceu até 5 anos de idade. Ajudava com os irmãos mais novos também. É uma infância muito difícil, muito complicada. E quando o Alfonso Davies completou os 5 anos, os pais conseguiram ir para o Canadá. Conseguiram asilo no Canadá. E aí se tornaram imigrantes no Canadá. Por lá o Alfonso cresceu, conheceu o futebol, teve uma formação espetacular. E aos 14 anos foi descoberto pelo Vancouver Whitecaps. No Canadá ele morou na cidade de Edmonton. Jogou bola por lá, na escola, utilizando toda a estrutura do esporte canadense. E aí no Vancouver Whitecaps começou a se destacar. O talento dele foi rapidamente reconhecido por todo mundo. Jogador mais jovem a marcar um gol pela seleção canadense, 16 anos. Jogador mais jovem a marcar gol na Copa Ouro, também com 16 anos. Tudo isso já jogando na base da seleção do Canadá. O que naturalmente chama mais atenção de olheiros pelo mundo. E aí o Bayer descobriu o Alfonso Davies e o contratou com 17 para 18 anos. Agora ele está com 18 e aos poucos vai ganhando mais oportunidades. Então uma história de vida de superação. Refugiados são uma realidade da sociedade global. A gente não pode fechar os olhos para isso. Eu tenho dito nesses últimos dias, que eu falei um pouquinho da história do Alfonso Davies lá na ESPN. Você não pode fechar os olhos para a realidade que é o problema dos refugiados pelo mundo. A pessoa que fecha os olhos para isso não tem coração. E o Alfonso Davies é um exemplo de superação. No ano passado ele deu um discurso em um congresso da FIFA espetacular, falando sobre oportunidades. Sobre como a América do Norte deu essa oportunidade para ele, seus irmãos e seus pais. Então uma história realmente linda, muito bacana. O Alfonso Davies refugiado, os pais liberianos fugiram da guerra civil, foram para a Gana, viveram em um campo de refugiados. Lá o Alfonso nasceu, cresceu até fazer 5 anos, quando toda a família conseguiu morar no Canadá. Se mudou para o Canadá e por lá todos cresceram. Agora o Alfonso é um exemplo para todo mundo. E no campo vai mostrando talento. Joga aberto pela esquerda. Pode fazer o lado direito também, mas é um atacante de lado de campo. Nessa Audi Cup, chegou a fazer a lateral esquerda também no jogo contra o Tottenham, mas aí improvisado não é a dele. E por ali tem o Alaba, tem o Lucas Hernandes também, peças importantes no esquema do Bayern. Mas como a equipe não tem mais Ribery, que ainda procura um clube. Arena Robert, que se aposentou. As opções de lado de campo do Nikovic já não são tantas assim. Os titulares na teoria são realmente o Gnabry, crescendo a cada temporada também. E o Coman. Além deles, o Thomas Miller faz essa função. Foi utilizado assim na Audi Cup. E o Alfonso Davis, ao que parece, vai ser uma opção regular também do Nikovic. Então a tendência é que a gente veja bastante o Alfonso Davis nessa temporada. Ganhando espaço, mostrando talento. 18 anos só, muito bom jogador, habilidoso, vai pra cima. Tem realmente muita força no um contra um. Então, além de toda essa história de vida espetacular do Alfonso Davis, um ótimo jogador de futebol também. Beleza? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir os outros vídeos e ficar por aqui. Beleza? Valeu, galera!